Oi gente, que bom tê-los aqui no canal, pra você que já me acompanha aqui, meus lobinhos, poxa, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua companhia aqui no canal, muito obrigado pelos seus comentários, pelos seus likes, e se você já chegou até aqui e tá conhecendo agora também esse espaço, me dá uma força, faz a inscrição aqui no canal, ative esse sininho também, eu te agradeço muito por essa moral, tá bom? Vamos lá gente, olha só, a apresentadora Fátima Bernardi, gente, conforme eu venho informando pra vocês, agora ela teria comentado com amigos próximos que se arrependeu de deixar o matinal encontro, de acordo com fontes que eu tenho gente, a jornalista estaria sentindo falta da rotina diária de gravações, em conversas com amigos, Fátima teria relatado que sua saída do encontro foi uma das piores coisas que ela fez, a apresentadora teria relatado que foi muito importante deixar a atração naquela época, mas que nada depois teria dado aí certo em sua carreira, né? A gente lembra que após sair do encontro, Fátima apresentou duas edições do The Voice Brasil, que acabou sendo descontinuado, e o mesmo aconteceu com o programa Assim Como a Gente, o projeto que tinha previsão aí de mais de uma temporada no GNT e no Globoplay, com exibição posterior aí na grade aberta, não vingou e também foi descontinuado aí após a primeira temporada. Sem projetos, a Fátima foi dispensada recentemente da emissora. Ainda de acordo com essas mesmas fontes que eu conversei, a jornalista teria considerado aí que os primeiros meses após a saída do matinal teriam sido ótimos para descansar, colocar vida em dia, aquelas coisas todas, mas que agora estaria sentindo falta aí da rotina de gravações. A apresentadora ainda teria confessado, gente, para os colegas que vai tentar fazer na internet um programa parecido com o encontro e que tem vontade aí de voltar para a programação da Globo. Essas fontes me garantiram que a jornalista, após todo esse tempo, estaria realmente arrependida aí de ter saído da grade diária aí do matinal do canal. Logo quando a TV Globo comunicou para a Fátima Bernardes que o seu contrato não seria mais renovado, após décadas aí de trabalho no canal, gente, a apresentadora apresentou mais três propostas de programa por temporada para a Globo. Mas, depois do desligamento aí, a jornalista ficou sabendo que suas três ideias foram rejeitadas aí pelo canal. Vou continuar acompanhando, gente, por isso que eu falo, ativa esse sininho aqui, é muito importante quando eu atualizar alguma notícia, trazer uma informação nova, você vai ser notificado, faz a inscrição no canal, é muito importante para eu manter meu trabalho na internet também. Eu te agradeço, um beijo grande, vida boa e leve aí para você.